O cantor Anderson do Molejo acabou de morrer lá no Rio de Janeiro. Acho que todo mundo estava acompanhando a saga que foi o tratamento. Ele foi diagnosticado com câncer na região inguinal, mais conhecido como Anderson do Molejão, né? Por causa da conexão que ele tinha com o grupo Molejo. O cantor fez história com sucessos bem animados e bem humorados, como esse que o peixe está tocando aí de fundo. Ele nasceu no Rio de Janeiro e Anderson é um dos formadores do grupo carioca de pagode junto com o Andrezinho, Clau Mirzinho, Lúcio Nascimento, Robson Calazans e o Dimi Batera. Todo mundo vai lembrar, fala, Andrezinho! Era legal demais. Eu cresci na década de 90 ouvindo o Molejo e a gente ria demais e tal. O Anderson estava internado no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, e o quadro vinha piorando. Hoje pela manhã, inclusive, era manchete na capa do itatiaia.com.br, que o quadro dele havia piorado. E agora vem a notícia, então, infelizmente, que o Anderson faleceu hoje por causa desse câncer, decorrência desse câncer. E aí a gente pode lembrar de diversas músicas que foram eternizadas na voz do Anderson. Cilada, caçamba, brincadeira de criança, dança da vassoura, paparico, clínica geral e por aí vai, né? Tinha aquele samba rock do Molejão, né? E por aí vai, vários, 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 várias canções, vários hits que eles emplacaram aí no dia a dia. Um cara muito alegre, né? Todo dia mesmo estava vendo um podcast que ele estava, assim, muito alegre, sorridente, brincalhão acima de tudo e, infelizmente, nos deixa, então, nessa sexta-feira, após essa luta contra o câncer. E a luta contra o câncer era muito difícil, né? Diversas pessoas, e graças a Deus a medicina evoluiu, conseguem vencer essa luta, mas tantos outros, infelizmente, em câncer mais raros como esse, infelizmente, não conseguem vencer essa luta. Então, uma pena, né? Uma pena, acho que eu posso dizer que a música popular brasileira está em luto hoje com a morte do Anderson, Leonardo, que todo mundo conhecia como Anderson do Molejão, né? E deu os confortos familiares, deu um bom lugar ao Anderson, mas, de qualquer maneira, a história dele, a música que ele fez, né? Vai ficar por muitos anos, né? Tenho certeza que muitas formaturas, muitos casamentos, vez ou outra, alguém vai cantar uma música do Molejão porque anima, porque diverte, eu acho que é assim que eu vou lembrar do Anderson, né? Não tinha esse pedestal no samba, né? Como outros têm, grandes têm, por exemplo, Zeca Pagodinho, Tiaguinho tem hoje no mundo do pagode, ele não tinha esse pedestal de ser um grande, mas era, né? Ele escolheu um caminho mais popular, mas era um grande sambista. Infelizmente, a gente perde hoje, então, o Anderson Leonardo do Molejão.